Ah, é mais um craque raiz, eu tô com essa roupa, todos os craques raiz, porque eu gosto, né? Eu tenho superstição. Olha aí, ó. Quando eu bati a falta, eu sempre fiquei nessa posição, né? Em relação aos passos que eu dava. Você vê errado, ó como o goleiro tá errado na barreira dele, ó. Tinha que ter o cara mais pra dentro. O cara que tá com a mão ali, segura um pouquinho, ó, pra você explicar. O cara que tá com o primeiro homem do lado direito meu, não o esquerdo de vocês, mais pra frente, ó, mais pro outro lado. Porque aí você pega, nenhum homem tá no gol, tá vendo? Que ele não protege nenhuma vez, ele não protege o gol. A barreira tá pra fora do gol. Você tinha que proteger mais, vir mais pra dentro, mais pra dentro, a barreira, pra dificultar o batedor. Aí, ó. Olha lá, tocou. Ah, é grande Adriano. Olha, deu a volta. Ó, matou no peito. Esse foi o gol do título lá do meu condomínio. Aonde é o meu condomínio esse aí? Ó, ele fez o gol do título. Olha que bolasco que ele fez, Adriano, meu amigo, corretor. Aí o zagueirão André. Cadê o zagueirão André? Olha lá, meu zagueirão. Ó, 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 ó o que ele faz, ó. Ele dá o chapéu. Ó o chapéu que ele dá. Virou. Ó, que velocidade. Matando o peito. Grande Adriano. Maior corretor. Olha a velocidade. Recebe a bola. Gol do título. Que foi o Japão. Foi o primeiro campeonato do condomínio paulistano. Eu não moro. Olha só. Girou. Recebeu de cabeça. Vai, tocou. Fez a diagonal. Que golaço. Gol do Adriano. Gol de título do condomínio paulistano. Primeiro campeonato lá no meu condomínio. Parabéns, Adriano. Vamos vender meu apartamento, hein, velho. Hã? Vamos lá. Olha lá. Ah, o fute... Fute... Ah, eu gosto disso aí, gente. Cadê o fute mesa nosso, Cascão? Que a gente tinha aí. Aonde? No mente. Ah, tá mentindo agora? Ah, eu nunca menti. Ah, tá. Não, nunca mentiu. É um toque só. Naquele outro jogado ali, foram dois toques. Tinha que ter parado. Cara, olha o que esses caras jogam, velho. Que isso, molecada f***, cara. Aonde é isso aí, hein, cara? Isso aí tem cara de Recife. Não, mas tem cara de Recife. Olha só, cara. Bota Lucas Lima, Luan, pra jogar isso aí. Bota esses caras hoje. Eu, por exemplo, eu jamais jogaria isso aí, ó. Olha só os caras, velho. Puta, que do c***, velho. Pô, vamos chamar essa molecada pra jogar com o Souza, hein? Olha a defesa. Não, e descalço. Um descalço. Eu disse, pô, sacanagem. Do c***. Vamos lá, solta aí. Vamos lá. Ah, o goleirão, vai pra p*** que pariu, cara. Como é que um goleiro toma um goleiro? Nunca pode ser... Os caras não podem ser goleiros, cara. Mão de mão de mão de maionese, cara. Olha lá. Pô, segura a bola. Dá um tapa na bola que ela vai pra cima, cara. Mas o gol foi importante. Aí na Varsa, coisa que eu mais gosto, os bois lá no fundo. Que sítio, cara. Olha a cidade, cara. Olha os bois no fundo lá. Isso é cidade mesmo. Não sei onde é, mas vamos ver. Olha o que tem de gol de falta, cara. Coisa impressionante. Não, pô, do c***. Golaço. Alá de cá, Alá Zenon. Aí, ó. Um. Debrou um, debrou dois. Ó. É o veneno, cara. Que golaço, velho. Olha lá, esse é o veneno. Se fala que esse time aí é do c***. Aí, ó. Da camisa 10, ó. Ele dribra no... Ó. Pode ver que ele não... Olha como ele dribra todo mundo. Aí o goleiro não pensou que ele é debrou. A bola vai reta, ó. Só com o toque dele, da genialidade dele, ele tira o goleiro. Obrigado a todo mundo aí no Crack Raiz. Vai mandando pra gente. Vai se inscrevendo no canal também.